Fala galerinha bonitinha, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou a Camila Silva, já chegando com o reactzinho top aqui pra vocês do canal TK Reps. Vamos aí de A Ira dos Protagonistas, Gon Meliodas e Naruto, com a participação de Darui e o Grandioso Enigma. E vamos que vamos pro nosso reactzinho de hoje. A Ira dos Protagonistas Perdi de pensamentos, com a morte de um amigo minha alma elevada, vejo a fumaça negra, com o nem da escuridão sinto a aura dispersada, não ligo se é o fim, vou criar uma de sangue usando todo o desempenho, eu só quero te matar, e pra isso hoje vou usar tudo o que tenho, estão décadas na frente, resultado obtido pela determinação, me tornei o próprio inferno, aparência demoníaca desconhece com paixão, Eu vejo em seu rosto, o medo é visível como um peça deloxio, vou arrancar a sua vida, a sentença dos pecados deixará seu corpo frio, agora você vem, e percebe a diferença de poder imensurável, seu ataque é inútil, está tão desesperado, chega até ser decorável, eu sei que já te matei, mas esmagarei seu crânio até que não sobe mais nada, Você não tem reação, no final deixa o seu resto junto a floresta queimada, esse dia foi louco gente E aí o Gon, nesse dia aí o Gon pirou o cabeçalinho Bom, eu nunca assisti o sete pecados né, mas eu sei quem é o melhor das mais ou menos Quando a ira é libertada, fico sedento por sangue, eu desmembro aliados, vejo a uma do demônio assassinando como antes, possuído pelas trevas, sou a besta sanguinária que emergiu do submundo, eu só tenho uma missão, impedir a existência de outras vidas em meu mundo, com um balançar de espada, o seu braço é decepado quando eu me movimentar, frente a mim se rosteje, mediante minha presença suas entres vão queimar, Eu sou o traidor do clandemônio, o que surge na noite sobre o luar da lua cheia, não consigo controlar, pois o sangue de demônio é o que corre nas minhas veias, vivi entre mandamentos, mas com o passar do tempo eu tentei me dominar, não fui forte o bastante, mas agora é libertado, vou fazer você queimar, por fora quero morte, mas por dentro estou ferido, já cansei de causar dor, Eu perdi a consciência, na batalha eu mais temido, pois eu sou o predador, quando a ira é libertada, pela perca de controle sou aquele que deslima, se matar alguém que amo, reinos viraram cratera e o resto vira cinza E é engraçado que ele parece ser super, assim, é igual o Gon, né, besta Não sei se é os traços do anime, né, que parece, eu tenho essa impressão Eu estava aprisionado, mas agora é libertado, ele quer me possuir, o selo já foi quebrado, igual o chakra vermelho, tudo posso destruir, esse é o poder da Kiyubi, tão ardente que derrete até a pele do meu corpo, não suporto essa dor, as feridas são curadas pelo próprio anticorpo, eu afundo seu crânio, vou gritar em desespero, pois minha alma se perdeu, eu me sinto imbatível, ao libertar do Chujuri que toda a terra estremeceu, já perdi meus sentimentos, Me pergunto se ainda posso voltar a ser como antes, o meu corpo é alterado, tenho carras afiadas como lâminas cortantes, o poder vai aumentando, a cada cauda que aparece é mais difícil controlar, lá se foi o meu controle, na aparição da quarta não tem como suportar, só a presa obscura, que acerta o oponente mesmo a longa distância, meu corpo se regenera, então mesmo que me ataque eu não vou dar importância, Como a dupla camada óssea, é formada quando o poder se estende ao nível 6, você quis me libertar, então prove toda a ira que eu guardei pra vocês, estou fervendo em puro sangue, frente ao poder da biju, você não tem pra onde correr, como forma de perdão, sinto o poder da Kiyubi, quando o Kurama aparecer, E é interessante que todos os três então perdem o controle, né? No caso do Naruto tinha aí no começo, né? Porque depois ele aprende, né? Vamos dizer assim, a controlar a Kiyubi, mas eu achei muito interessante, porque eu não conheço muito Meliodas, né? Eu nunca assisti o anime, e eu não sabia que ele tinha essa coisa de perder o controle, mas no caso do Gon, não sei se eu posso dizer que ele perdeu o controle, né? Porque ele ficou assim, talvez, né? Não sei como é que eu posso chamar isso, porque ele ficou tão desnorteado, né? Pelo que aconteceu, pela morte, né? Pelo que a personagem fez lá, que eu esqueci o nome dela agora, mas enfim, fez com o amigo do pai dele, né? Enfim, toda aquela onda que, pra quem assistiu o anime, sabe. Ele meio que passa a ter um sentimento que ele não tinha. Não sei se eu posso dizer assim dessa forma, mas o Gon, ele é um menino muito amável, né? Assim como o Naruto, em certo sentido, né? O Naruto, ele não tem raiva das pessoas, ele sofre pela raiva das pessoas, né? Agora, o Meliodas, eu não conheço muito, né? Como eu falei pra vocês, eu nunca assisti o Sete Pecados Capitais. Eu não sei... É Pecados Capitais ou Mandanete? Não, é o Sete Pecados Capitais. Ai, isso tá com um besteira. Mas eu nunca assisti o anime, eu já assisti outros vídeos aqui com vocês, mas eu nunca assisti a fundo, né? E é engraçado, porque eu não sei se, como eu falei pra vocês no meio do vídeo, eu não sei se é o traço do anime que fez com que ele tivesse essa cara de pateta. E eu não sabia que ele tinha, né? Essa coisa de perder o controle, né? Em relação ao poder dele e tudo mais. Mas ficou muito boa a música, gostei bastante, é... Bom, fez jus ao título, né? A Ira dos Protagonistas, que, assim, acaba sendo uma coisa bem inesperada, no caso, principalmente do Goon. É uma coisa, assim, que surpreende mais. Naruto, porque desde o Naruto Clássico você tem ali, né? Aqueles momentos em que o Naruto, né? Meio que perde o controle. Mas, é... O Goon foi algo completamente inesperado. Não sei como é o caso do Meliodas. Então, realmente, ficou, assim, uma coisa muito show. Adorei a música, o refrão ficou muito legal também, né? Nesse outro estilo aí. Mas é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esquece de dar aquela curtidazinha básica, não esquece de se inscrever, não esquece de comentar. Belezinha? Um beijo enorme pra vocês e até o nosso próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho